Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho, não lembre-se do vídeo, é nóis a vez, essa porra! Vamos ali no Prado Véio, Prado Véio! Eita porra! Tu lamento? Eita! Eita! Eita porra! Eita porra do caralho! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Você é louco, cateoleira? É nice, está ficando, está gravando, é nice Um seguro, isso não fica ac citado Eu vou te dar uma luz A boleira Se inscreva no canal 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 E aí